E aí vem aquela pergunta, mas o que está sendo feito para conter essa criminalidade? Quem está aqui no estúdio com a gente é o secretário interino da Segurança Pública, Aldo Pinheiro Dávila. Secretário, obrigado pela presença. Eu já começo perguntando aí, secretário, sobre esse assunto que a gente viu na reportagem, o número de homicídios em Joinville, que é um crime interligado a outro. O que está sendo feito principalmente para tentar conter isso, tentar que a gente não feche esse ano batendo um novo recorde, como já aconteceu no ano passado, secretário? Nós temos várias estatísticas que são feitas, vários estudos que apontam que praticamente 80% dos crimes de homicídio têm alguma relação direta ou indireta com o tráfico de entorpecentes. Joinville, como uma grande cidade, tal qual as outras grandes cidades de Santa Catarina, têm apresentado esses índices elevados. Agora, o governo do Estado tem atuado também com força, a delegacia de homicídios, que hoje é um modelo para o Estado, está surtindo efeito. Nós tivemos índices menores de resolubilidade, hoje temos índices altos de resolubilidade. E, principalmente, é a questão do tráfico de drogas que tem movimentado e aumentado essas ocorrências de homicídio, não só em Joinville, mas em todo o Estado. Aliás, essa etapa a gente já venceu. Eu me lembro que a gente falava que Joinville tinha briga de facções e autoridades da segurança chegavam a questionar isso, sugeriam até que era um sensacionalismo da imprensa e tal. E hoje já se sabe, ninguém mais questiona que temos briga de facções em Joinville, por exemplo. Tem, tem. Tem Joinville, tem Itajaí, tem Criciúma, tem Florianópolis. A negação do problema só faz agravar o problema. Nós temos uma realidade, que são essas facções criminosas que lutam pelo mercado consumidor de entorpecentes. E isso tem sido o principal móvel dos crimes de homicídio. Agora, a Secretaria, em função até desses números alarmantes, em alguns meses foi criada a Secretaria, a Delegacia de Homicídios. Mas, para isso, fechou-se a Delegacia de Trânsito. E agora, o balanço que a gente faz é que os números estão aí, continuam altos. Continuamos batendo recordes. Esse ano pode acontecer isso, como nós falamos. E, em compensação, ainda não temos nem a solução dos problemas de trânsito de uma cidade do tamanho de Joinville. Quer dizer, existe a possibilidade de a gente ter de volta a Delegacia de Trânsito em Joinville? Já chegou a ser comentado sobre essa possibilidade? Sim, sem dúvida. Tudo passa pela questão de reposição de pessoal. É do interesse da Secretaria a existência da Delegacia de Homicídios, que surtiu um efeito extraordinário. E a Delegacia de Delitos de Trânsito também é um órgão importante. No momento em que a Delegacia de Homicídios foi criada, naquele momento da segurança pública, era mais importante a criação desta Delegacia. Mas não se exclui de forma nenhuma o retorno da Delegacia de Delitos de Trânsito, mas passa, logicamente, pela questão de incremento de pessoal na cidade de Joinville. O senhor não estaria sendo muito otimista, secretário, quando o senhor fala de resultados extraordinários para a Delegacia de Homicídios, quando se pode bater recorde de mais homicídios ainda na cidade? A Delegacia de Homicídios... Não, otimista eu sou mesmo. Sou sempre otimista em todas as circunstâncias, principalmente em relação à segurança pública. Nós não temos índices que sejam aceitáveis, absolutamente. Mas a Delegacia de Homicídios tem aumentado o índice de resolubilidade. Esse é o objetivo da Delegacia de Homicídios. A questão da ocorrência de crimes de homicídio é um fenômeno que vai muito além da segurança pública, vai muito além da presença das polícias. É um fenômeno social que envolve tráfico de entorpecentes e uma série de outros delitos. Secretário, para terminar, o senhor vai ter na sua agenda de hoje à tarde encontro também na Agência de Desenvolvimento Regional, vai conversar com autoridades, prefeitos das cidades vizinhas aqui à Joinville, que também, com certeza, vão reclamar da violência nas suas cidades e tal. Tem um plano para atender toda essa nossa região também? Vai ser um momento importante. Tem verba para isso? É, vai ser um momento importante, né? Que nós vamos nos encontrar com as lideranças políticas, empresariais desses municípios para expor aquilo que o governo do Estado tem feito em relação à segurança pública. Agora, de manhã, estivemos na Delegacia de Garuva, que foi uma visita importante para se ver a questão, se observar a questão da Delegacia, da construção da Delegacia que está em andamento, e também a situação do 8º Batalhão da Polícia Militar, que está com problemas estruturais também bastante grandes, que nós precisamos tomar atitudes urgentes para que não se agrave. Então, a vinda do governo do Estado, essencialmente, tem esse viés. Tá certo. Segretário, bom trabalho, boa reunião e eu espero numa próxima oportunidade que o senhor venha aqui. A gente não fale tanto em recordes negativos de homicídios aí, fala mais de soluções que venham a fazer efeito. Espero mais ainda. Com certeza. Obrigado pela participação. Obrigado pela participação.